Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais uma receita de bolo de aniversário com recheio de prestígio, então não tem desculpa que não sabe fazer porque estou sempre aqui mostrando no canal porém as massas e os recheios são totalmente diferentes, um mais gostoso que o outro e aproveitando, não deixe de deixar seu like, para quem não é inscrito pessoal, se inscreva aí no canal porque 60% que entra no canal aqui não é inscrito, então escreve aqui que toda vez que eu fazer um vídeo novo YouTube e irá entregar para todos vocês, então bora para a receita! Pessoal, então vou começar pela massa eu vou estar utilizando sete ovos, vou colocar uma vasilha para mim bater na batedeira vou bater um pouquinho e vou colocar a minha açúcar, então primeiro vou bater os ovos então pessoal, chegou nesse ponto aqui, ainda batendo, eu vou acrescentar 420 gramas de açúcar refinada e vou ir acrescentando aos poucos o ponto é esse pessoal agora eu vou estar acrescentando 420 gramas de açúcar refinada e aos poucos e vou continuar batendo vou bater aqui então por mais uns 3 minutinhos agora eu vou peneirar a minha farinha de trigo e junto com essa farinha pessoal, já vou colocar o meu fermento em pó vou estar utilizando 20 gramas de fermento em pó e também junto, vou usar 60 gramas de amido de milho vou peneirar tudo junto aqui estou utilizando 460 gramas de farinha agora aqui eu vou intercalar esses ovos que eu bati com açúcar, eu vou ir colocando a farinha aos poucos mas nisso também eu vou estar usando aqui 150 ml de óleo e também vou usar o leite aqui e é 450 ml de leite então agora eu vou colocar um pouco da farinha vou mexer com o fouet de baixo para cima mexer, vou colocar um pouco de leite mexer coloco um pouco de óleo depois volto o processo tudo de novo coloco a farinha novamente vou mexendo o leite e o óleo tá bom? então pessoal é muito fácil estar fazendo um bolo de aniversário que nem a gente passa em frente de padaria tá lá aquele bolo maravilhoso, né? aí você pensa nossa, como é que deve ter sido feito esse bolo? então aqui se você não pegar para fazer não tentar nunca que você vai fazer nunca que vai conseguir então tem que pegar e fazer porque é muito simples é muito fácil é só ir acrescentando colocando a quantidade certa que eu tô falando e o certo também é ter uma balancinha você ter uma balancinha em casa te ajuda demais que é melhor do que ir colocando por xícara melhor é colocando por peso do que por xícaras então é muito simples tá? olha aí como é que essa massa está ficando cremosa olha pra vocês verem esse bolo vai render demais maravilhosa, né? então agora eu vou estar untando a minha forma o tamanho da minha forma é 25 por 10 vou untar com óleo se vocês preferem com óleo ou margarina não tem problema também coloquei um pouquinho de farinha aqui no fundo da minha forma e nas laterais também agora eu vou estar acrescentando a minha massa enquanto isso meu couro já está pré-aquecendo 180 graus agora enquanto meu bolo está assando eu vou fazer o recheio de chocolate vou pegar uma panela que eu vou levar ao fogo vou usar 400 ml de leite 10 gramas de amido de milho já vou colocar aqui no meu leite para ir dissolvendo vou misturar aqui e 20 gramas de farinha de trigo também misturar até dissolver dissolveu eu vou colocar na panela e agora também vou usar uma caixinha de leite condensado pode tudo junto, viu? uma caixinha de creme de leite uma caixinha de creme de leite já vou misturar 80 gramas de cacau em pó 50% de chocolate em pó, né? 50% que dá o gostinho melhor, pessoal agora se não tiver vocês podem estar colocando um toddy também, né? ou achocolatado toddy ou nescau vou misturar aqui só para esse chocolate misturar nesse leite misturar bem e aqui também para dar o gosto mesmo de chocolate eu vou colocar 10 gramas de chocolate picado que ele vai derreter aqui no meio aqui tem 60 gramas de manteiga colocado também e 100 gramas de açúcar então agora eu vou levar ao fogo então aqui vou mexer até engrossar não pode parar de mexer porque senão queima tá vendo? a minha manteiga está começando a derreter chocolate também então vou mexer até engrossar então, pessoal aqui, ó o creme já engrossou olha como está bonito esse creme brilhando, né? o ponto certo é esse aqui, ó não posso deixar de mexer não, já vou desfeitar meu fogão aqui, ó tá vendo? grudando já do fundo tá grosso na hora que você pega joga como é que fica então esse é o ponto certo agora, pessoal vou pegar esse recheio vou colocar na travessa para ele esfriando na travessa vou colocar tudo aqui agora vou colocar um plástico aqui por cima apertando assim, ó é para não formar película nesse recheio agora eu vou deixar ele no cantinho até eu fazer meu outro recheio pessoal, então aqui meu bolo já assou enquanto ele está esfriando eu vou fazer o meu próximo recheio que é o de coco agora eu vou começar então vou usar 3 gramas de gelatina em colô e 15 ml de água então aqui, ó misturei a água e a gelatina agora eu vou deixar essa gelatina hidratando vou reservar ela deixar ela aqui porque eu deixei para fazer esse recheio por último? porque esse recheio eu vou usar ele eu vou colocar ele no bolo ainda morno então foi isso que eu deixei por útil agora no panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado vou colocar 250 ml de leite 100 gramas de coco ralado e 20 gramas de amido de milho ou maisena vou misturar porque agora eu vou levar ao pano então aqui eu vou ir mexendo até engrossar não pode parar de mexer para não temar então aqui, ó engrossou, né? o ponto é esse aqui, ó agora então vou desligar meu fogo vou deixar ele esfriar só um pouquinho quando eu estiver morno eu volto aqui para estar mostrando vocês o restante do processo tem que ser feito pessoal então tirei desliguei o fogo né? tirei lá do fogo mas como meu recheio ainda quente eu vou colocar minha gelatina hidratada ela fica durinha e vou ir mexendo até dissolver e ó a gelatina dissolveu agora eu vou esperar esse recheio camorlo e eu volto aqui para mostrar para vocês pessoal então meu recheio aqui está morno esse de coco prestígio, né? agora eu peguei 180ml de chantilly eu bati até ficar nesse ponto aqui ó esse ponto dele não cair da colher tá vendo? então agora eu vou agregar ele nesse meu recheio de coco como essa bacia minha é maior eu vou pôr no cantinho aqui e vou ir misturando levemente que isso vai dar um sabor nesse recheio que vocês não tem noção vai dar uma leveza e fica muito bom e ó e aos poucos vou ir mexendo e ó vou ir misturando agregar esse chantilly no meu recheio porque eu vou estar colocando no bolo ele ainda mousse não quente mas mousse tem que colocar assim não pode deixar ele estar frio não porque na hora que eu colocar o meu bolo na geladeira eu vou pôr ele no bolo né vai colocar o bolo na geladeira medida que eu for gelando esse recheio vai concentrar então ele fica assim ó olha a cremosidade bom pessoal aqui vou marcar aqui um dedo eu gosto de cortá-lo um dedo aqui ó já marco onde que eu vou cortar fora a fora e já vou cortando pra saco pessoal então peguei a minha mesma forma que eu fiz de bolo coloco o plástico por dentro isso aqui é pra na hora que for tirar o bolo da forma vai mais fácil e os recheios também não grudam na lateral por isso que tem que ter esse plástico então agora aqui eu já vou colocar minha primeira camada e já vou molhar ele eu fiz uma calda aqui leite e coloquei peguei 200 ml de leite e coloquei 3 colherzinhas de açúcar então vou molhar ele com essa calda eu gosto do bolo bem molhadinho então aí vocês fazem do jeito que vocês gostarem vocês gostam mais molhadinho menos molhadinho vocês põem menos então agora eu vou estar colocando o meu recheio eu vou começar pelo recheio de chocolate colocando aqui vai acertando com a colher aqui ó agora então vou ir acertando com a colher vou nele mais reto possível e eu gosto de ser muito bastante recheio pra sentir o gostinho aqui mesmo esse bolo de pertinho tem que ficar marato doce na garinha vai acertando agora eu vou colocar na outra camada do bolo molhar regar ele com a calda já fiz um pouquinho agora com mais e agora eu vou vir com esse meu recheio de pertinho ainda se tá morno lembrando você ok mais um pouco vou acertar agora colocar a última camada de bolo aqui eu vou umedecer já é bem maratinho e agora tampar com a emplástico com esse próprio plástico vamos tampar esse bolo e vou levar pra geladeira aqui eu vou deixar de um dia por outro pra mim tá confeitando esse bolo então agora eu vou tirar esse plástico olha que bonito olha uma camada de recheio bastante recheio é pra ninguém reclamar ninguém vai poder falar mal agora agora pessoal eu já bati meu chantilly eu já mostrei no outro vídeo anterior o ponto certo do chantilly tá então agora eu vou colocar ele num saquinho pra mim tá confeitando meu bolo esse bico aqui que eu peguei pessoal não tem numeração mas quem não tiver qualquer bico aí não tem problema é só pra passar em volta do bolo aqui assim ó só pra ter poidinho passando a espátula vou fazer toda a volta do bolo agora quem não tiver passa com a espátula nem com uma colher não tem problema não tem problema então agora eu vou alisar meu bolo com a espátula vou ver qual vai ser melhor pra mim que eu não tenho uma granja muito pequena se você não tiver caixinhas de leite também dá pro pessoal recorta ela pessoal eu passei esse pincel aqui ó só pra dar uma decoração a mais no meu bolo que é de pisar sei lá rosca pãe passar as gemas em cima do pãe e se dá rosca então usei ele agora e outra também usei essa bombinha aqui ó ela vem com um pózinho próprio pra decoração pra dar brilho e eu também joguei aqui por cima do meu bolo agora eu vou estar usando uma calda daqui eu coloquei 50 gramas de chocolate derretindo no prontas 30 a 30 segundos até derreter e coloquei meia caixinha de creme de leite agora eu vou fazer uma calda colocar em laterais no meu bolo pra dar um efeito melhor uma bacana muito bom e aí vai dar o caiminha e aí vai escorrendo então pessoal aí ó já deu o efeito né no bolo agora eu vou estar usando peguei o saco de se enfeitar vou estar usando o bico 1M da Wilton agora eu vou enfeitar por cima é somente apertar solta apertou soltou vou fazer isso em toda a volta do meu bolo com o mesmo bico 1M vou fazer isso aqui ó então agora pra finalizar meu bolo pessoal vou colocar morancas por cima do meu bolo então pessoal esse foi o resultado final do bolo olha como é que ele ficou espero que vocês tenham gostado vocês viram como é fácil eu estar fazendo é pegar e fazer não adianta ah mas eu não sei não consigo não você tem que pegar e fazer porque vocês conseguem vocês é capaz tá bom espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo tá e outra coisa hoje eu não vou partir esse bolo porque esse bolo não é pra mim mas eu vou tentar tá gravando na hora que partir que cantar o parabéns eu vou tentar tá gravando se eu conseguir gravar partir no bolo eu trago e mostro pra vocês no finalzinho do vídeo tá bom agora se eu não conseguir eu não vou mostrar no meio como ficou mas só na hora que eu desinformei o bolo deu pra vocês ter noção do recheio né do jeito que eles ficam então pessoal agradeço de coração vocês terem ficado até aqui comigo grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo tchauzinho tchau 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 tchau